É justo que quem não quer se vacinar pague pelo próprio tratamento hospitalar, caso seja infectado? Boa pergunta. É que eu acho que isso pode ser considerado uma doença, né? Eu sou um cara que acha que a ignorância é doença. Então, se é doença, tem que ser tratada, né? Então, eu acho que não deve. Eu acho que os caras que não aceitarem se vacinar, tem que ser tratado. Vai lá no psiquiatra, paga consulta para ele, para ele aprender o que é vacinar e a importância de vacinar.